Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje está começando o Dando Dicas número 2. E o assunto que nós vamos falar no Dando Dicas de hoje é melhorando o seu farm. É isso mesmo. Se você não conhece ainda a série Dando Dicas, já saiu o vídeo número 1, que eu falo um pouco sobre sentinelas, uards, maneiras e truques de você colocar sentinelas no mapa. Você pode acompanhar aqui no canal. Lembrando, Dando Dicas com dicas rápidas, é para ser um vídeo curto e tentar ajudar vocês com algumas coisas. Lembrando também, se você já conhece essa dica, tudo bem, mas tem muita gente que pode não saber do que eu estou falando. Então, bora falar sobre farm. Vamos lá então, galera, falar um pouco sobre farm. Primeiramente, o ato de farmar, o ato de você dar o último ataque aí nos minions e garantir o ouro, como eu vou fazer aqui agora. Muitos de vocês têm muitas dificuldades, sempre me perguntam, como melhor o meu farm, como eu aprendo a farmar. Eu vou tentar dar umas dicas para vocês, dicas que eu consegui aprender e que eu ouço muitos pro players falando também. Por exemplo, tem muita gente que fica dando ataque básico no minion até conseguir o último ataque e não importa com nada, não presta atenção em dano, perdeu o minion lá atrás, ainda conseguiu esse aqui, aí fica batendo assim no minion até matar o minion e pegar o último ataque. Não fica muito prestando atenção em como funciona a rota e como você pode trabalhar melhor para pegar os minions e pegar esse farm, esse ouro. Lembrando sempre, você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção em duas coisas. Primeiro no seu dano de ataque, você está vendo aqui, Ash, level 4, 82 de dano de ataque. E depois no dano dos minions, certo? Você tem que jogar e se acostumar com o dano que os minions da frente, que são os minions cavaleiros aí dão, e com o dano que os minions magos dão. Mas principalmente o dano de ataque da sua Ash. Por exemplo, eu tenho 82 de ataque, eu vou atacar o minion da frente, eu tiro 81 de vida dele. Então é praticamente o meu ataque, o valor. Então você pode esperar ele ficar com pouquíssima vida, você sabe que ele está com menos de 81, você vai dar o ataque e vai farmar. Ou você pode clicar, aqui no canto vai aparecer a vida dele, 196. E aí se você quiser, você pode ficar de olho no seu ataque e na vida do minion, para dar o último ataque e conseguir farmar. Outro grande ponto, não hesite em usar habilidades para farmar os minions. Tem horas que você precisa usar as habilidades para pegar um ou mais minions que estão morrendo ao mesmo tempo. Então vamos supor, tem três minions aqui com pouca vida, aqui atrás, né? Esse, esse e esse. Caso eu queira realmente pegar esses três minions e os meus minions estiverem atacando esses minions ali, eu preciso utilizar as minhas habilidades, senão eu não vou conseguir farmar os minions lá de trás. Existem duas maneiras de se comportar na rota. A primeira é você farmar e deixar a rota congelar. O que significa isso? Que é o que eu estou fazendo aqui agora. É você realmente só dar o último ataque básico nos minions. Deixar eles com menos vida possível e aí sim atacar o minion. Com isso, você vai fazer com que a rota adversária avance. Da maneira que vocês estão vendo, os minions do time adversário vão matar os seus minions primeiro e vão avançar. Com isso, você vai ficar seguro na rota, farmando debaixo da sua torre, da maneira mais tranquila possível que você conseguir. Outro jeito de avançar a rota é usando tudo o que você pode. Com habilidades, último, primeiro ataque, segundo ataque no minion. Chegam os seus minions, você pega e começa a dar todos os ataques possíveis que você quiser e deixando os minions com pouca vida. Essa é a maneira que você vai avançar a rota. E isso, tanto avançar como congelar a rota que eu acabei de explicar para vocês, pode ser usado de diversas maneiras durante o jogo, dependendo do seu objetivo na partida. Então, vai empurrar, a rota vai avançar, você vai jogar mais agressivo, vai deixar o adversário debaixo da torre e com isso vai implicar em uma série de outras coisas para você no jogo. Outra grande pergunta que todo mundo me faz é como farmar debaixo da torre, Tichinha? Como eu consigo melhorar o meu farm debaixo da torre? Há duas coisas que você precisa saber. Primeiro que existem esses minions milis, que são os minions cavaleiros e os minions magos. Eles têm resistências diferentes. Quando eles chegam debaixo da torre, o minion mili, ele precisa de dois hits para você dar o ataque básico. Um, dois. Ele vai perder cerca de 40% da vida com cada hit da torre. Então, com isso, você consegue controlar quanto de dano você vai poder dar nesse minion. Quando ele está com metade da vida, um pouquinho mais da metade da vida, você pode dar prosseguimento. Já os minions magos precisam de somente um hit da torre para você dar prosseguimento e utilizar o seu ataque básico. Sabendo disso, você consegue controlar a vida que eles têm debaixo da torre para melhorar o seu farm. Então, vamos lá. Por exemplo, o minion mago está com a vida cheia. A torre vai dar um hit, você vai dar um ataque básico e no começo do jogo você não tem tanto dano. Então, você não vai conseguir matar. Você precisa ou de ajuda de uma habilidade ou de ajuda do seu suporte. Precisa que ele dê um ataque básico nesse minion mago para que ele fique com a vida certinha para ser hit da torre, ataque básico do suporte e o seu ataque básico. Já os minions da frente, você consegue controlar um pouco melhor. Caso eles estejam com a vida cheia, é só você deixar a torre dar dois hits e aí você dá o seu ataque básico. Caso eles estejam ali com 20% da vida perdida, você precisa dar um hit para eles ficarem em cerca de 60% para a torre poder bater e aí sim você poder dar o seu outro hit. Então, são táticas, são manhas que você pode já conhecer, mas que muitos usam para farmar debaixo da torre e melhorar o seu farm. Porque o mais difícil é você ficar sendo pressionado debaixo de uma torre e ter que utilizar tanto seus ataques básicos quanto das suas habilidades para farmar os minions e conseguir continuar criando ouro e conseguir continuar ficando no jogo. Outro grande ponto que pode ajudar você a melhorar o seu farm, que ajudou comigo, é que ao invés de clicar com o botão direito do mouse, eu uso o botão A, que é o botão de ataque básico. Quando você aperta o A, ele mostra esse range aqui, que é o range do seu ataque básico, do seu campeão. E aí fica essa bola aqui, sei lá, no mouse. Para você escolher, você clica com o botão esquerdo, não com o que anda. Então, isso me ajudou a ter um pouco mais precisão na hora que eu clico para farmar. Você anda, aperta o A, escolhe o alvo e ataca. Aperta o A, escolhe o alvo e ataca. Isso me ajudou a ter um pouco mais de precisão na hora de farmar, né? Então, eu achei melhor. Fora que você sabe direitinho o máximo do range do seu ataque básico. Com isso, você consegue ficar seguro. Você consegue ficar o máximo longe dos minions e não dar aqueles passos errados, avançados. E aí, pode tomar dano dos adversários. Então, tente aprender a farmar com A. É uma dica que eu te dou. Eu melhorei e, às vezes, você pode melhorar também. E para a gente finalizar, a última dica de treino, que muitos jogadores falam que é bom para você se acostumar com o dano baixo dos AD carries, principalmente no começo do jogo, é crie um modo treino, crie um modo custom e pegue um campeão que tenha pouquíssimo dano. Uma Nivea, um Fiddlesticks. Campeão que não tem dano no ataque básico, né? Que é bem complicado. Vá sem itens em uma rota e tente ficar farmando. Seu dano vai ser de 40, 50, vai ser bem baixo. E aí, você vai ter que esperar, realmente, os minions tendo pouca vida para você farmar. E, com isso, você se acostuma com, principalmente, a parte mais difícil do jogo, que é o começo, quando você não tem itens e tem que farmar com o AD carry. Essa é a parte mais complicada que você vai encontrar durante o League of Legends. Beleza? Bom, galera, o Dando Dicas 2 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem mais alguma dúvida sobre farm, deixe aí nos comentários que eu posso tentar tirar para vocês. Se você não sabia, dá aquele like se essas dicas vão te ajudar. Se você já sabia, mas achou útil, também dá aquele like e ajude a gente a divulgar o vídeo. Beleza? Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Dando Dicas. Está saindo um por semana. Se inscreve aí. Valeu. É nóis. E até a próxima. Fui!